Forma de matéria dentro do nosso programa, dentro do Hora H. Aliás, hoje a gente percorreu alguns bairros aí da Zona Norte, por exemplo, do centro da cidade. Ontem nós estivemos na Zona Sul, todos os pontos da cidade que a gente vai e que já está cabeado, já está com o sinal da NET, é impressionante a receptividade das pessoas que estão acompanhando a programação do Canal 15 da TV comunitária e em especial, obviamente, também do nosso Hora H. Então tem diversas maneiras para você falar com a gente, eu quero passar essa informação, você pode mandar e-mail, por exemplo, através do seguinte endereço, ailton.medeiros.com, ailton.medeiros.com, ailton com H, como você está vendo ali na tela da sua televisão. Você pode telefonar, enquanto o programa está ao vivo, no ar, de umas duas horas da tarde, de segunda a sexta-feira, aqui na TV comunitária, 3454-5959. Pode nos acompanhar também de duas maneiras, no Facebook, facebook.com.br Hora HTV e através do Twitter, twitter.com.br Hora HTV1, da maneira como está lá embaixo, aí no vídeo, twitter.com.br Hora HTV1. Dessa maneira você acompanha todas as informações, todas as notícias que são postadas, que são colocadas nas redes sociais, em particular no Facebook e também no Twitter. Começar o nosso flash. Primeiro de tudo, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. O ditado popular foi utilizado na íntegra pelo vereador palhaço Choquito na sessão extraordinária da Câmara Municipal no último dia 8. Eu disse ontem que a gente ia peneirar um pouco tudo o que foi gravado, tudo o que aconteceu na tumultuada sessão extraordinária do último dia 8, que por sinal está sem efeito, pelo menos momentaneamente sem efeito, depois da liminar da Justiça que barrou a tramitação e até a aplicação das leis que foram aprovadas, as leis da reforma administrativa que foram aprovadas no último dia 8. Afinal, para quem já foi parar até no CQC da rede bandeirantes de televisão por alguns absurdos que foram ditos na tribuna do Legislativo aqui de Marília, o vereador Choquito acha que agora o negócio é escolher as palavras. Veja o que ele falou na tribuna da Câmara no último dia 8, na última sessão extraordinária que aconteceu, naquela tumultuada sessão que aprovou os projetos da reforma administrativa. Veja aí que realmente cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Fala Choquito! É, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque senão vou parar no CQC de novo. Né? Bora, cara! É, tem que escolher, medir muito bem o que vai falar, porque senão acaba saindo no CQC de novo. Aliás, estou recebendo aqui o Jornal do Povo, do meu amigo Adilson De Luca, um dos maiores chargistas que eu já conheci, que já teve até a oportunidade de trabalhar na própria Bandeirantes, quando estava lá o Agildo Ribeiro, o comediante Agildo Ribeiro fez parte da equipe do Agildo Ribeiro. E o Jornal do Povo, do Luquinha, traz aqui as gafes do vereador Choquito. Está aqui um dos destaques da última edição do Jornal do Povo. Obviamente em cima daquilo tudo que foi divulgado inicialmente aqui pelo nosso ORAH e depois ganhou as redes sociais e foi por aí afora. Foram duas as manifestações hilárias e absurdas até do vereador palhaço Choquito, mas que ele levou na esportiva. Ele, a gente até já conversou com o Choquito, ele está levando na esportiva, está levando de boa. Saíram aqui no ORAH, ganharam as redes sociais, viraram campeãs de acesso. Para quem não sabe, aquela que saiu no CQC, por exemplo, já rompeu a barreira dos 100 mil acessos. Imagine só, apenas lá no CQC, 100 mil acessos, mais quase 20 mil na página do ORAH no Facebook. Imagine só, já está aí com 130, 150 mil acessos, se você for analisar para todos os lugares onde foram as imagens colhidas na Câmara Municipal de Marília, editadas pelo ORAH e que acabaram ganhando o Brasil inteiro. Vamos rever a primeira? O Circo Marília? Essa daí que saiu no CQC. Vê-se aí, legal, bacana isso. Odeio greve, sou contra quem faz greve. Agora, sou a favor quem faz greve, no horário fora do seu trabalho. Eu não entendi o que ele falou. Falei, está falado, não retiro o que eu falei. Não sou contra a greve, não sou contra, desde que seja organizada fora do horário de trabalho. Ah, presta atenção, Choquito. Ah, presta atenção, Choquito. Olha, cara. Pois é, aí que está. E os servidores municipais, eu não sei quando o sindicato vai ingressar na justiça, argumentando a inconstitucionalidade desse item, mas, de qualquer maneira, os servidores estão impedidos de greve, estão impedidos até de incitação à greve sob pena de serem demitidos do serviço público, porque isso foi aprovado dentro do Código de Ética e de Disciplina do Servidor Público aqui em Marília. Depois dessa aí do Palhaço Choquito, que saiu em tudo quanto é canto, foi para o CQC, ganhou o Brasil, o Palhaço Choquito ainda teve uma outra. E essa outra é aquela em que, coitadinha, sobraram para as abelhas, pelas abelhinhas que produzem mel e pelos responsáveis pela atividade da apicultura, que, na verdade, ganharam outro nome. Foi inventado um novo termo, vai para o dicionário do Choquito. Veja aí. Algo que está ficando extinto em nossa região, que é a abelicultura. Eu não entendi o que ele falou. Então, eu acho, eu valorizo bastante a abelicultura. Eu não entendi o que ele falou. A abelicultura. Então, as nossas abelhinhas têm que fabricar o mel. Para, para. Sobrou. As abelhinhas, gente. As abelhinhas. É o que temos para o momento. Mas no último dia 8, naquela sessão extraordinária na Câmara Municipal, o Choquito estava caprichando no vocabulário. Veja que parece que ele estudou mesmo. E até passou uma reprimenda naqueles que chegaram a acusá-lo sequer de ler os projetos que o prefeito manda para a Câmara Municipal. Veja que o Choquito deu uma ajeitada no vocabulário. Veja aí. Tolo é aquele que fala para mim que o Choquito não lê projeto. Ele chega e vai votando. Então, quero dizer que você que falou isso para mim, ou você que pensa isso de mim, você é um tolo. Primeiro, eu não só leio o projeto, como eu discuto o projeto. É mole ou quer mais? Valeu, Choquito. Bom, e aproveitando o flash nessa abertura do nosso programa, você vai ver novamente o cartaz e o jingle que estão chamando para a primeira marcha da cidadania aqui de Marília, que está programada para acontecer no próximo sábado, dia 20, a partir das 9 horas da manhã. Aliás, esse jingle, a partir de hoje, já começa a circular as ruas da cidade em dois carros de som que vão se encontrar depois no centro da cidade. Quero crer, acredito eu, entre quinta e sexta-feira vão circular basicamente no centro fazendo o chamamento das pessoas. Na verdade, a divulgação dessa manifestação, dessa marcha, já vem acontecendo. Faz tempo e no último final de semana ela ocorreu em todas as paróquias da cidade. Que aí tem um trabalho todo que é feito pelo Conselho de Leigos da Diocese de Marília, pelo Grupo de Política e Paz da Igreja Católica, se disseminou por todas as comunidades, por todas as paróquias no último final de semana. Então, vem ganhando corpo. É como as manifestações que a gente viu ocorrerem por todo o país, não é? Não havia uma bandeira, alguém sinalizando, chamando para aquilo. De repente, todos foram para a rua, todos apareceram, todos se manifestaram, brotou feito formiga da terra de uma hora para a outra. Foi o trabalho das redes sociais. Nas redes sociais, inclusive, você encontra muito sendo disseminada essa informação da primeira marcha da cidadania que vai ocorrer no próximo sábado. Vamos ver novamente aí o cartaz e o jingle que faz o chamamento para esse evento. Brasil! Que país é esse? Que país é esse? Convidamos as pessoas indignadas, insatisfeitas ou cansadas do estado de total abandono que chegou à nossa cidade. Resolvemos mudar de posição, sair do discurso e partir para a ação transformadora. Primeira marcha da cidadania de Marília, dia 20 de julho. Concentração às 9 horas na Praça São Bento. Contra a corrupção e em defesa da dignidade humana. Brasil! Nós vamos acompanhar ao exemplo do que já fizemos com todas as demais manifestações, também esta programada para o próximo sábado. Olha, um passarinho verde contou para a gente, nas redes sociais isso já está bastante evidente. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, mãe do prefeito Vinícius Camarinha, Paula Almeida, deverá ser lançada candidata, nesse momento acredito que seja uma pré-candidata, uma virtual, uma possível candidata, mas é pensamento do grupo político onde ela está, lançá-la candidata a deputada, acredito, deputada estadual, pelo PSB, que é o partido do Vinícius, prefeito, partido do pai dele, ex-marido da Paula, o deputado federal Abelardo Camarinha, PSB. Tudo indica, tudo leva a crer pelas conversas, pelas movimentações políticas que estão acontecendo. Há fatos aí que já ocorreram, indicando nesse sentido, a Paula está sendo filiada agora ao PSB e deverá ser lançada pelo menos um nome que poderá ser colocado na próxima disputa, nas eleições de 2014, quando vamos eleger os próximos deputados, deverá ser lançada candidata a deputada. São as informações que chegam aqui para o Hora H e que certamente, de agora em diante, os senhores vão começar a receber informações corroborando essa notícia, estribando essa notícia que nós estamos passando aqui. Começa aqui, mais esta edição do nosso Hora H. Fique conosco. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é terça-feira, 16 de julho, dia do comerciante e também dia da terceira, dia que se comemora o lançamento da terceira Constituição do Brasil. Ela é de 1934, fruto do tal do 9 de julho que a gente comemorou na semana passada, foi feriado estadual, é o feriado relacionado com a Revolução Constitucionalista de 1932. Ela deu origem à Constituição de 1934. Em 1228, nessa data, São Francisco de Assis era canonizado pelo Papa Gregório IX e virava santo. Aliás, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Em 1482, era impresso o primeiro Atlas Mundial. Em 1930, o Papa Pio XI proclamava Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Em 1950, também nessa data, a seleção brasileira de futebol perdia a final da Copa do Mundo em pleno Maracanã para o Uruguai. Tem Copa chegando aí de novo no Brasil. Será? Será o Benedito ou será o São Francisco? Em 1990, nessa data, a Rede Record de televisão passava a ser administrada pela Igreja Universal do Reino de Deus. Estão faltando 168 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 138 do Hora H pelo Canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o Chede Europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E aí E são estes os destaques principais desta edição do Hora H. Reforma administrativa. Prefeitura recorre de decisão judicial que impede a aplicação de leis que cortam benefícios e ganhos dos servidores municipais. Projetos foram aprovados em sessão extra e tumultuada da Câmara Municipal, dia 8. Asfalto. As 55 ruas que serão recapiadas a partir de setembro já estão selecionadas pela Codemar. Outras 10 deverão ser asfaltadas. Tudo a partir de setembro. O dinheiro virá do Estado e também da União. Marcha da Cidadania. Organizadores esperam reunir ao menos 5 mil manifestantes no próximo sábado. Discursos, cronometrados, oração ecumênica e hino nacional vão encerrar protesto. E a popularidade da gestão Dilma Rousseff cai 23 pontos em apenas 30 dias. Pesquisa, data folha, traz a informação. Daqui a pouco todos os detalhes para você aqui no Hora H. A CIDADE NO BRASIL Olha só o efeito, o reflexo desses protestos todos ocorridos no país de um mês para cá. Tem muita gente que acha que as coisas acontecem, mas não resolvem nada. Mas resolvem sim. Podem não resolver tudo. Mas pelo menos algumas coisas, algumas peças do tabuleiro já começaram a ser mexidas. A gente tem visto aí muitas decisões que já haviam sido tomadas. Os governos retrocederem em relação a elas. A gente tem visto muita movimentação política que antes levava uma cara para acontecer. Que estavam engavetadas para serem tomadas. E que foram a toque de caixa já equacionadas. E agora os reflexos mais importantes. Aqueles que estão no poder, porque todo mundo está sendo atingido. Aqueles que estão no poder, em especial o governo federal. Os governos estaduais, os prefeitos das capitais em particular. Todos eles já sofreram com os efeitos desses protestos, dessas manifestações. E agora, eu ainda falei na manchete que se tratava de uma pesquisa data Folha. Desculpem, ela é divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Mas é uma pesquisa da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Foi divulgada na manhã desta terça-feira, hoje dia 16. Ela indica uma queda na popularidade da presidente Dilma Rousseff de 22,9 pontos. Ou seja, quase 23 pontos. É uma enormidade para um período curto de apenas 30 dias. Reflexo mais importante que este, impossível, né? Porque mostra a insatisfação da população brasileira. Um dia depois de orar com os evangélicos lá no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo momento crítico que o país está atravessando, pesquisa da CNT aponta que a presidente Dilma Rousseff teve uma queda de quase 23 pontos na popularidade do governo dela. É o que mostra essa pesquisa divulgada, hoje, pela Confederação Nacional do Transporte. A avaliação do governo Dilma é positiva para 31,3% dos entrevistados na pesquisa que classificaram a gestão dela como ótima ou boa. 31,3%. Em junho, a soma de ótimo e bom era de 54,2%. Junho. Agora, em julho, caiu de 54,2% para 31,3%. Despencou. A avaliação negativa subiu de 9% em junho para 29,5% se comparados os números do mês passado, repito. A pesquisa mostra também que a queda na avaliação pessoal da presidente Dilma Rousseff foi ainda maior. Em junho, ela tinha 73,7% de desempenho pessoal considerado como ótimo ou bom. Desempenho pessoal dela, como presidente da República, ótimo ou bom, 73,7%. Agora, 49,3% é a aprovação da presidente Dilma. Foram entrevistados 2.002 pessoas em 134 municípios de 20 estados brasileiros das cinco regiões do país, entre os dias 7 e 10 deste mês de julho. Ou seja, já pegou não a totalidade, mas em boa parte todos os protestos que aconteceram no país. A margem de erro da pesquisa da CNT é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, as vozes que vêm das ruas ou são ouvidas pelos políticos, por quem está ocupando cargo de poder, mando político e administrativo no país, ou esse povo todo vai para o beleléu. É o que está indicando a pesquisa da popularidade da presidente Dilma que despencou de uma hora para outra. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os assuntos locais, muitas informações importantes que você acompanha no nosso Oragar. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado, faz das estruturas metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá! Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion 815, Santa Antonieta. Estamos de volta com o nosso Hora H. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você que sempre está sintonizado aqui no canal 15 da TV Comunitária. Mandar um abraço para os meus amigos do Jornal da Manhã. Parceraço nosso aqui no Hora H, sempre divulgando o nosso programa. O destaque hoje, principal do Jornal da Manhã. Prédio abandonado. Mulher é achada morta com sinais de violência. Aliás, nós demos essa informação ontem, durante o nosso programa, na apresentação ao vivo, de umas duas da tarde, ontem, segunda-feira. Caso de homicídio é o décimo do ano e números já ultrapassam o mesmo período de 2012 em 25%. Ou seja, a violência é crescente na cidade. Liminar justiça barra novas leis que afetam os servidores. Notícia que nós trouxemos com exclusividade ontem aqui no Hora H. É aquela liminar obtida na justiça pelos vereadores da oposição, barrando a aplicação das leis aprovadas no dia 8 na Câmara Municipal. As leis 18 barra 2013, que é aquela que trata das FGs, as funções gratificadas. E a lei 58 barra 2013, que é aquela que trata da dobra dos professores da rede pública. Mais médicos e outro destaque. Marília adere à mobilização contra o programa federal. Marília adere à mobilização do Cremesp contra o novo programa federal. Mais médicos. Hoje à tarde, nesta terça-feira, portanto, profissionais e acadêmicos vão se concentrar de fronte à sede regional do Conselho de Medicina. É a segunda vez que a cidade participa deste ato de descontentamento público em relação às decisões do governo federal. Com relação aos motoristas, cobradores das três empresas de ônibus que temos na cidade, há também o destaque aqui, assunto que nós já abordamos no Hora H, edição de ontem, campanha salarial, motoristas participam de segunda assembleia, não teve acordo, não aceitam aquilo que foi oferecido pelas empresas de ônibus e agora isto vai para o Ministério do Trabalho, para agendamento das mesas redondas, tentando equacionar a campanha salarial 2013. Se não tiver acordo nem mesmo no Ministério do Trabalho, aí então, os motoristas e cobradores que já estão em estado de greve deverão paralisar as suas atividades. E tem a fotografia do doutor Sérgio Jesus Hermínio, então presidente da Codemar aqui em Marília, que lamentavelmente faleceu de um mau súbito no último domingo, o diretor da Codemar, Sérgio de Jesus Hermínio, morre aos 64 anos. Jornal da Manhã, aliás, você pode ligar, assinar o Jornal da Manhã, receber a melhor informação impressa da cidade, telefone 3311-5400. 3311-5400, Jornal da Manhã, nosso parceiro aqui no Hora H. Vamos falar agora de Marcha da Cidadania. Os organizadores desta manifestação esperam reunir ao menos 5 mil pessoas no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no centro da cidade. A manifestação contra a corrupção e em defesa da dignidade humana, pretende romper as barreiras do governo municipal e estabelecer comunicação, diálogo e discussão dos problemas da cidade com a população. Eles reclamam muito, os organizadores da Marcha da Cidadania, de que não há diálogo do governo com a sociedade. O protesto será o primeiro de uma série deles. Os senhores vão acompanhar os detalhes agora. Membro do Conselho de Leigos e do Grupo de Política e Paz da Diocese de Marília, o Antônio Vieira, é um dos organizadores da Marcha. Em entrevista ao Hora H, na manhã desta terça-feira, ele falou da expectativa para o número de manifestantes para esta primeira Marcha. Veja aí. Principalmente pela receptividade que a gente está tendo esses dias, onde a gente está fazendo panfletagem, que a gente vai continuar até na sexta-feira, nós estamos aí com a expectativa de pelo menos 5 mil pessoas que devam participar dessa marcha. Tivemos nesse final de semana, em todas as nossas comunidades católicas, chamando as pessoas para participar, todas as lideranças fizeram esse trabalho. Então, na verdade, essa é a expectativa de público que a gente tem para a Marcha no sábado. Olha, o Antônio Vieira também deixa claro que o protesto deste sábado, agora dia 20, será somente o primeiro. Outros deverão acontecer. O próximo, por exemplo, em setembro, quando tem a Semana da Cidadania, já há toda uma expectativa em torno de uma segunda manifestação. Ele começa explicando o trajeto da primeira Marcha da Cidadania no próximo sábado e os eventos que estão programados ao longo desse protesto, dessa manifestação. Veja aí. E ali da Praça Maria Isabel, de frente à Igreja São Bento, a gente vai ter a caminhada ali, seguindo pela 9 de julho, descendo a São Luís, subindo a Prudente, depois tomando a São Paio Vidal, até de frente à Prefeitura. Nesse momento final, então, nós vamos ter a fala das entidades que estão apoiando, aí a fala dos sindicatos, do Conselho de Leis, do Grupo de Fé e Política, da OAB, da Matra, de todas essas entidades, enfim, que ajudaram a gente nessa organização até agora. Ao final, nós vamos ter uma oração ecumênica, né, por conta de todas as pessoas de religiões que a gente tem chamado para participar, e ao final cantamos o Hino Nacional e ali termina a marcha. Isso deve acontecer entre as 9 até, no máximo, às 11 horas, a gente deve estar, pensa que a marcha vai estar terminando. Agora, esta é a primeira marcha, vocês fazem questão de observar que é a primeira. Outras estão programadas, outras deverão acontecer? Olha, esse é um processo que se iniciou já há quase um ano, né, essa discussão sobre as questões da cidade. Nós iniciamos, tivemos um ponto alto quando a gente chamou os candidatos para a sabatina sobre a questão dos problemas da cidade, sobre as propostas que eles tinham para a cidade, e por conta disso é que está acontecendo essa marcha. Então, na verdade, é um processo que se iniciou lá atrás, que não termina com a marcha, e por isso a gente coloca que essa é somente a primeira. Nós já tivemos um curso onde tiveram 72 pessoas participando da discussão política, programamos um curso também para o dia 18 de agosto, que vai acontecer, que já é o segundo passo dentro desse processo de rediscutir a cidade de Marília, rediscutir políticas públicas, e para isso a gente quer que todas essas entidades venham. A partir do dia 18 de agosto, nesse curso, onde a gente espera pelo menos umas 200 pessoas para estarem discutindo as questões da cidade, vamos dar o passo seguinte, talvez para uma segunda marcha, já programar isso talvez para setembro, na Semana da Cidadania, que é feito também em várias comunidades, e daí para frente ver o que vai acontecer, né, de que forma essas entidades todas que estão juntas hoje querem discutir a cidade, querem participar do processo político, querem discutir políticas públicas, de forma que a gente não tenha uma cidade tão sofrida como a gente tem hoje. É, meus irmãos, é isso daí. Pelo jeito, o pessoal está muito consciente, né, primeiro, uma manifestação absolutamente pacífica, segundo, as causas, as bandeiras dessa manifestação estão muito bem estabelecidas, o pessoal é absolutamente focado, quer estabelecer diálogo, quer a participação na sociedade organizada na discussão dos problemas da cidade, e, obviamente, do encontro das melhores soluções para os problemas. Uma pessoa só pensando é uma coisa, várias pensando a coisa é bem diferente. Quem tiver compromisso no sábado pela manhã e não puder participar dessa marcha da cidadania na rua, poderá tomar parte dela assim mesmo de outra forma. Veja o que diz o organizador Antônio Vieira. Aquelas pessoas que, por vetura, não puderem ir para a rua, não puderem participar, a gente pede que, por volta das nove e meia da manhã, eles possam, da sua casa, soltar um rojão, soltar fogos, como uma manifestação da sua indignação também por conta da política pública, por conta dos recursos que não vão até a sua casa, até o seu bairro, por conta de tudo aquilo, é remédio que não chega nos poços, é uma série de situações. Então, você também tem essa forma de manifestar. Da sua casa mesmo, solte um rojão, faça algum evento, vai para a rua, faça alguma coisa de forma que você faça, engrossar esse caldo da marcha, engrossar todo esse movimento e dar o suporte que a gente precisa, de fato, para discutir a cidade novamente. Vejam que um termo recorrente nas entrevistas todas que são feitas com os organizadores da marcha é essa questão da discussão da cidade. O que a cidade tem de problema, soluções, as melhores alternativas e por aí vai. Tem que estabelecer diálogo. Eu sempre disse aqui, o governo do prefeito Vinícius, um jovem prefeito, o governo carece de algumas questões. Marketing, por exemplo, a gente sabe que a carência é total. É um governo que não consegue estabelecer comunicação via marketing. Então, é paupérrimo nesse aspecto. Segundo, é um governo que, embora tenha pregado uma reforma administrativa no jeito de gerir os destinos da cidade, uma equipe jovem, pulsante, acabou, na verdade, recorrendo a nomes que já eram conhecidos, a pessoas que já fizeram parte de outros governos duramente combatidos, duramente atacados. Quer dizer, há uma série de vícios anteriores que a gente percebe que são mantidos ainda. Precisa ter um choque de gestão aí que apareça, que cresça aos olhos da população para que se tenha, se sinta, se perceba realmente um jeito novo de administrar, de gerir os destinos da cidade. Principalmente, o que falta para o governo Vinícius, está evidente, está claro nesses sete meses, é falta de diálogo. Ele precisa lançar mão dos canais de comunicação com a população. Não adianta simplesmente ir lá no canal de televisão do grupo político dele, ir no jornal do grupo político dele, ir nas emissoras de rádio do grupo político dele e ficar lá meia hora falando, enche o saco, é enfadonho, cansativo, dá sono. E, na verdade, não resolve nada. O que precisa é estabelecer os verdadeiros canais de comunicação. Por isso, existem pessoas que sabem como fazer, o Vinícius deveria procurá-las, elas existem. Para finalizar, o Antônio Vieira explica que os manifestantes não vão procurar o poder público para estabelecer esse diálogo, visto que isso, esse negócio de procurar o poder público, já aconteceu e eles não foram atendidos em momento algum. Entretanto, dialogar com o governo municipal e discutir as soluções para os problemas de Marília são os objetivos primordiais da Marcha da Cidadania. Isso desde antes das eleições, e por isso que eu falei das sabatinas. Nós estamos em constante processo de conversa com o poder público. Na verdade, a conversa não existe. Nós queremos abrir esse espaço para discussão. Queremos que, de fato, ele chame a gente para discutir, não ficar simplesmente no gabinete e decidindo as coisas como tem sido feito, causando protesto de todas as entidades, das classes organizadas da cidade. Na verdade, esse tipo de discussão ainda não existe aqui na cidade. E é muito fácil alguém achar que é dono da verdade, que pode discutir a cidade, que sabe aquilo que é melhor para a cidade, sem chamar sindicato, sem chamar associação de moradores, sem chamar as entidades para discutir. Então, nós estamos nesse processo. Queremos que, ao final da marcha, isso possa acontecer, isso possa vir a acontecer com todas essas entidades que estão aí participando. Afinal, a cidade, o cidadão é chamado a participar e não apenas ser contado depois das eleições, dizendo, olha, tantas pessoas votaram nisso ou naquilo. O cidadão precisa falar e é esse espaço que a gente quer abrir. Que até então, nós temos procurado, mas isso não tem acontecido, apesar de tudo que se tem dito até hoje. Melhor recado impossível. Eu costumo dizer aqui, o pior cego é o que não quer ver, o pior surdo é o que não quer escutar. O negócio é ter parabólica, ficar antenado naquilo que a sociedade mostra. Os desejos, os anseios da sociedade. O bom político, aquele que está antenado, que está com a parabólica ligada, ele capta isso aí, é rapidinho. É aí que você vê o sábio e aquele que é o persistente que está sempre lá tentando alguma coisa. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, persistência é outra, tudo muito diferente. A sabedoria é a mãe de tudo. Logo na abertura do programa, no primeiro bloco de notícias, nós mostramos aqui uma pesquisa da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, que está sendo divulgada nesta terça-feira, mostrando uma queda de quase 23% na popularidade do governo da presidente Dilma Rousseff. Eu quero, isso está no jornal, no site do Jornal Fúria de São Paulo, edição de hoje, vai ser publicado, divulgado pelos jornais todos a partir de amanhã com toda certeza. Agora, eu quero que os senhores prestem atenção, nós vamos botar um gráfico aí no vídeo, que é o gráfico gerado por essa própria pesquisa. Veja aquela linha azul, então avaliação do governo Dilma em percentagem, ok? Popularidade do governo despenca 22,9%. Ótimo e bom, é a linha azul, mês passado, mês passado, ótimo e bom, 54,2%. Agora, um mês depois, 31,3%. O reflexo do povo nas ruas do protesto, da indignação, da revolta da população. Então, de 54,2% para 31,3% despencou a avaliação positiva do governo Dilma Rousseff. Agora, veja lá a linha vermelha, ruim e péssimo, são as avaliações negativas, o pessoal que rejeita o governo. Era apenas 9% no mês passado, agora 29,5%. É mole, subiu 20,5% avaliação negativa em 30 dias. E isso que eu quero que os senhores prestem atenção. Todos os marqueteiros políticos indicam para esse cruzamento, esse X. Quando acontece esse X, ele ainda não aconteceu, está muito próximo de acontecer. Vamos deixar claro que a pesquisa tem uma margem de erro para mais ou para menos de 2,2 pontos percentuais. Mas quando acontece o X, que é o cruzamento do ótimo e bom com o ruim e péssimo, o governo não levanta mais, aí só com reza brava, só chamando os 318 pastores da Igreja Universal para orar junto com óleo bento lá de Israel, só fogueira santa, só com junta espiritual com Chico Xavier, porque senão não consegue mais reverter a situação. Quando o X acontece, segundo os marqueteiros políticos, o governo foi de embrulho, foi para o beleléu. É importante ficar ligado nisso. Olha que está quase dando o X. Se você aplicar os 2,2 pontos percentuais de margem de erro, você, de repente, pode até atingir isso aí. Está muito próximo de acontecer isso. Está no limiar, está no fio da navalha. 31,3% de ótimo e bom, 29,5% de ruim e péssimo. O governo está quase dando o X. Se baterem as duas linhas, elas estão no limiar, no limite, no fio da navalha. Se baterem e acontecer o X, babau. Vai ser muito difícil levantar a Dilma para a disputa da próxima eleição. É a reeleição que ela vai tentar, mas pelo jeito, eu acho até que o próprio partido da PT já começou a fritura, já está abrindo outras perspectivas, outras possibilidades. Agora vamos falar de assunto bom, vamos falar de asfalto, que é um grande problema aqui da cidade, que pelo jeito vai ter um enfrentamento grandioso e a gente fica feliz. É muito bom dar essa notícia porque não dá. A gente arrebenta o automóvel andando pelas ruas. Eu imagino uma senhora, por exemplo, que vá ao hospital, dará a luz e faça uma cesariana. Você pensou para voltar para casa, saculejando no automóvel, na ambulância, seja onde for, com aquele corte na barriga de fora a fora? Deus me livre! Quer dizer, eu estou dando um exemplo aqui de tantos outros que podem ocorrer e que, na verdade, tem até a questão material econômico de você arrebentar a suspensão do carro, amortecedores e outras coisas mais. E o fato de você não conseguir transitar, né? De repente tem um buraco na porta de casa, se chove leva barro para dentro da garagem. Se não chove é poeira que invade a casa. E as ruas estão em frangalhos, lamentavelmente. Cinco milhões e meio de reais do governo do estado e outro tanto do governo federal deverão ser aplicados em infraestrutura e pavimentação asfáltica aqui na cidade a partir de setembro. Essa é a expectativa, a partir de setembro. A previsão é do novo diretor-presidente da Condemar, o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, cuja efetivação nesse cargo de presidente da Condemar deverá ser publicada no Diário Oficial de Marília ainda nesta semana. Atualmente ele ainda é o diretor adjunto. Lamentavelmente faleceu o diretor-presidente, o doutor Sérgio Hermínio. Ele vai ocupar o cargo agora no lugar do doutor Sérgio. A relação das ruas que serão recapeadas já está pronta e passou por conferência no último final de semana. Veja o mapa aí e as ruas já selecionadas, não é? As ruas que serão asfaltadas também já foram identificadas pela Condemar. Porém, a empresa municipal não será a única responsável por este serviço, considerado de grande porte, exigindo licitação da obra pela prefeitura. O Rogério da Graça, o Rogerinho, que vai ocupar a presidência da Condemar, deu detalhes das obras de pavimentação para o Hora H numa entrevista gravada hoje pela manhã, nesta terça-feira. Veja aí. Eu acho que agora no mês de setembro já deve iniciar aí com esse recurso, né, do governador do estado, os recape de várias ruas da cidade de Marília. Agora, a Condemar vai ficar responsável por fazer tudo ou ela não tem condições de abraçar todo esse serviço? Olha, a Condemar não tem condições de abraçar toda essa quantidade de serviço, né? Mas o prefeito já me informou que vai deixar a Condemar com o serviço de tapa-buraco e direcionar algumas ruas que a Condemar irá fazer no recape. E o restante? O restante ele tem que abrir, deve abrir agora no mês de agosto, uma licitação, né? E a empresa que ganhar executa o restante do serviço. Olha, olha. Muito bem, está aí, portanto, a manifestação do Rogerinho. A partir de setembro, deveremos ter já esse enfrentamento dos problemas com o asfalto. Do total de pouco mais de 10 milhões de reais que são esperados para as obras de pavimentação aqui na cidade, metade virá do governo do estado, outra metade do governo federal. Mas os serviços terão de ser informados para a liberação dos recursos. Quer dizer, isso tudo comunicado ao governo do estado, por exemplo, para que o recurso seja liberado. Segundo o Rogério da Graça, as ruas que serão recapeadas já estão definidas, já foram selecionadas. Veja. Nós fizemos um levantamento de várias ruas em todos os pontos da cidade, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, né? Estive andando com o prefeito aí no final de semana, conferindo as ruas que realmente precisam ser recapeadas, as ruas de mais acesso, né? E tem ruas nas periferias, Vila Real, Nova Marília 3, 4, que estão totalmente danificadas, que precisa ser feita a pavimentação nova, né? Então, eu creio aí que vai atingir aí cerca de umas 50, 55 ruas. Isso para recapeamento. Exatamente, para recapeamento, né? Com esses 5 milhões e meio, e ainda tem mais uma verba federal aí, né? Uma verba destinada de 3 milhões da Caixa e uma emenda do deputado Abelardo, camarinha de 2 milhões e 600, que também deve vir para pavimentação de ruas novas e recapes também. O dinheiro do governo do estado, ele é, vamos dizer assim, carimbado? Tem serviço específico para ser feito com ele? Olha, esse dinheiro estadual, ele é para recape, para tapa-buraco e também para infraestrutura, né? Trocar rede de água, rede de esgoto, até a gente vai estar fazendo um levantamento. Se tiver ruas que for recapeada e necessita da troca de água, de rede de água e rede de esgoto, a gente fará a mudança antes. E o dinheiro federal? O dinheiro federal já é destinado para ruas, né? Já tem o nome das ruas que será feita a pavimentação asfáltica. Quer dizer, é rua que ainda está em terra. Exatamente, ruas ainda que não tem asfalto. Bora! Todos os detalhes para você do que irá acontecer em relação a esse problema dos buracos, problema crônico e antigo aqui da cidade. Para finalizar, o novo presidente da Codemar relaciona algumas ruas incluídas no mapeamento daquelas que serão recapeadas em diversos pontos da cidade. Veja agora. Eu vejo aqui no Palmital, você pega a rua Hermes da Fonseca, rua América, Dermano da Silva Lima, Roque Montefusco, Luiz Delicato, lá no Santonieta Altenfelder. São ruas que não tem mais o jeito de tapar buraco, tem que ser recapeadas. O Damasco, por exemplo, na Zona Chu, que está com um problema sério nas ruas, também terá uma frente boa de serviço ou não? Sim, o Damasco também. Aquelas entradas ali, Alcides Nunes, Guilherme Scherfer Neto, rua Itália, Espanha. Ali a gente ainda vai ter que demorar um pouquinho mais, porque vai ter a mudança ali, a duplicação da BR-153. O serviço deve começar em setembro. Tem uma previsão de até quando vai esse serviço? Olha, nós devemos iniciar os recapos em setembro, né? E o tapa-buraco já dá continuidade, estamos dando continuidade todos os dias, mas o serviço é meio longo. Eu creio que finalizando aí no início do próximo ano. Antes até de mostrar aí algumas imagens que nós colhemos na cidade, de ruas que serão recapeadas, Zona Norte, lá no Santo Antonieta. Antonieta Altenfelder, que está um caco, João Calimã. Depois, no prolongamento Palmital, tem algumas que eu vou mostrar na sequência, mas não precisa colocar agora as imagens. Depois a rua Joaquim Nabuco, que é aquela que agora vai da Castro Alves, ali na frente da Codemara, até o Jardim Bandeirantes. Ela precisa de recapeamento. A 4 de abril, inclusive na região do centro, tem muito vazamento de água na 4 de abril. Então, primeiro eles vão consertar as redes e depois deverá ser recapeada de fora a fora a 4 de abril. A Coronel Galdino também, da Santo Antônio para frente, até a Duque de Caxias. E depois a Avenida Duque de Caxias, que o asfalto já foi para o Beleléu na Duque de Caxias. A Prudente de Moraes inteira, depois ela vai cruzar com a rua Paineiras e depois a Centenário, indo até o muro do cemitério ali. É uma buracaiada tremenda, é tapa-buraco em cima de tapa-buraco, remendo em cima de remendo. A Carlos Gomes, até a rua Monteiro Lobato, que ela muda de nome na Baixada, né? Ali depois do Hospital da Mulher, do Materno Infantil. Aquilo inteiro, Carlos Gomes para a frente, a Monteiro Lobato, o asfalto está um cacareco também. Júlio Mesquita, no Maria Isabel, essa rua é difícil passar por ela, de tanto buraco, de tanta imperfeição. Ali nas proximidades do Hospital das Clínicas, a rua Reinaldo Machado. No Paratia, Francisco Barrueco. Deixa eu ver outras ruas aqui. Na Zona Sul, a Domingos Jorge Velho, na Vila Real, nós já mostramos aqui no programa, não dá para passar com o carro. Tatu de chuteira tem medo de passar por lá. Nova Maria 3 e 4, tem meia dúzia de ruas, pelo menos ali próximo do Sistema Cavalete, que também serão recapiadas. Damasco, importante, ele já falou, mas a gente repete. Rua Espanha, Rua México, Rua Itália, Alcides Nunes, a Guilherme Schaefer Neto, Avenida Antártica inteira, porque não tem mais jeito de fazer tapa-buracos na Avenida Antártica, tem que ter recapiamento mesmo. No Costa e Silva, Rua Geraldo Severino Cacique. Na Zona Oeste, a Rua Nório Machado, até a Ana Saraiva Pavarini, vai cruzar lá com a Madeu Bueno, que já foi recapiada. Enfim, tem uma série de ruas aí que vão receber esse serviço de recapiamento asfáltico. Vamos mostrar as imagens que nós fizemos? Primeiro de tudo, os senhores vão acompanhar agora, essas imagens aí, no cruzamento da Rua Brasília com a Rua Alvorada, no Palmital Prolongamento. Olha a situação disso aí, gente. Dá uma olhada, vê se tem encabimento. No buraco principal, chegaram até plantar uns arbustos, ali tem um barzinho na frente, plantaram uns pés de boldo. Vai ser providencial, a pessoa curar, ressaca, dar um choque no fígado. Então, ali os pezinhos de boldo plantados, depois tem uma guarda de cama ali, está vendo? Tem toco de madeira, tem tudo ali, almofada, está feio. Essa rua aí é a América, ela vai ser recapiada inteirinha lá no Prolongamento Palmital. E realmente precisa, olha como é que ela está. Não dá, mas parece que você está andando numa cabrita quando passa de carro ali, pula, barbaridade. Essa já é a Rua Dermânio da Silva Lima, também no Prolongamento Palmital, que vai ser recapiada de cabo a rato, porque eles não aguentam mais fazer tapa-buracos, tem muito vazamento de água. Então, a rede de água também deverá receber algumas melhorias para depois vir o recapiamento. Então, são pontos da cidade que serão atacados, haverá esse enfrentamento do grave problema que nós temos em Marília dos buracos. É isso que temos em relação à asfalto. Agora, tem novidade aqui no programa, depois da vinhetinha. Bom, nós vamos falar da reforma administrativa, mas acaba de sair uma nova decisão da Justiça. É uma contraliminar, vamos dizer assim. Assinada pelo doutor Silas Silva Santos, juiz de direito. É datada de hoje, dia 16 de julho. São 11 itens em que torna sem efeito eliminar, que tornou sem efeito no domingo, no plantão judiciário, as leis que foram aprovadas no último dia 8 de julho na Câmara Municipal, naquela sessão extraordinária. A lei número 18, que na verdade trata das funções gratificadas, corta os valores das funções gratificadas. E a lei 58, que cuida da dobra, corta benefícios na dobra dos professores da rede municipal. Então, tudo sem efeito. O item 3 deve prevalecer a segunda sentença. Essa se justifica a partir dos documentos da Surestal, os quais atestam a publicação das referidas leis no dia 11 de julho. Então, no dia 8, a Câmara aprovou as leis. Dia 11 de julho, elas foram publicadas no Diário Oficial. E entende o doutor Silas Silva Santos que, diante disto, o mandado de segurança impetrado no plantão judiciário no último final de semana foi extemporâneo, foi fora de prazo. Quer dizer, depois da publicação das leis. E a liminar concedida no final de semana, no domingo, dizia que tornava sem efeito eventual sanção do prefeito, promulgação e publicação das leis. Na verdade, volta tudo agora, o item 3 prevalece, como já foram publicadas as leis. Em verdade, tem-se mandado de segurança repressivo e não preventivo. Escreve com exclamação no final o doutor Silas Silva Santos. Ou seja, ele determina, item 7, com esses argumentos todos levados à justiça pela prefeitura. Reconsidera a decisão e o faço para indeferir a liminar de anteriormente. Comunique-se com celeridade. Ou seja, a prefeitura que estava impedida de fazer a aplicação das leis, agora está com o caminho aberto para aplicar as mesmas leis. Porque elas já haviam sido publicadas e o mandado de segurança dos vereadores da oposição, Cícero do Ceasa, Wilson da Massena e Mário Coraine, ele foi o mandado de segurança, segundo o doutor Silas Silva Santos. É repressivo e não preventivo. Preventivo, perdeu efeito, óbvio que o caso continua. Item 10, aguarda-se pela juntada do mandado de notificação do excelentíssimo senhor prefeito municipal, contando-se após isso o prazo para apresentação das respectivas informações. Então, tudo que o prefeito noticiou à justiça pedindo a derrubada da liminar, foi acolhido, mas agora ele tem que juntar os documentos. Apresentadas as informações pelo prefeito municipal ou decorrido o prazo, para tanto, cumpra-se o item 3 desta decisão. Item 3 que manda aplicar aquilo que foi aprovado, as leis que foram aprovadas pela Câmara Municipal no último dia 8. Então, aqui temos uma contra-liminar, derrubou, indeferiu a liminar concedida no último domingo, dia 14. Esta liminar assinada pela juíza que estava no plantão judiciário, Renata Belan. Ela barrava a tramitação dos projetos e suspendia os efeitos da sessão da Câmara do último dia 8. Agora, isso tudo já foi revisto, tem nova decisão, decisão esta do juiz Sila Silva Santos da Vara da Fazenda Pública. Aliás, ontem, início da noite, a prefeitura emitiu uma nota para a imprensa, nota para a imprensa, a prefeitura municipal de Marília está recorrendo da decisão da juíza de direito, Renata Biagione Belan, pois entende que referidos projetos são constitucionais e legais, além de essenciais para adequar as contas públicas à lei de responsabilidade fiscal, assina a assessoria de imprensa. Foram apontados diversos erros, hoje o Jornal da Manhã, inclusive, traz, acho que eu tenho imagens aí na sua página de número 3, reportagens a respeito do assunto, vejam lá. Primeira reportagem lá em cima, indicando na página de número 3, olha lá a manchete, eliminar impede prefeito de colocar em vigor leis que afetam servidores. E logo abaixo, judicialização do poder político. O presidente da Câmara lamenta a falta de questionamentos da tribuna, ou seja, aqueles problemas que foram apontados na tramitação, erros, falhas na tramitação dos projetos na Câmara Municipal, o presidente Nardi dizendo, poxa, ao invés de levar isso para a justiça, podiam ter falado da tribuna da Câmara Municipal. Quem tem que ver isso é a secretaria da Câmara, a direção da Câmara, essa que é a grande verdade. A sessão foi tumultuada no dia 8, eu prometi trazer algumas imagens aqui. Veja essa, um bate-boca entre o presidente do Sindicato dos Servidores, o Mauro Cirino, e o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, quando ele foi colocar o primeiro projeto da reforma administrativa, que atinge diretamente benefícios e ganho dos servidores, de algumas categorias do serviço público, os dois bateram boca. No meio da sessão, o Mauro se manifestou. Veja lá. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo vereadores inscritos, vamos submetê-lo a votos. O salário do presidente... A substitutivo. Não, 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 Mauro, não é possível, Mauro. Mauro. Ô, Mauro. Mauro, Mauro. Não, 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 não. Eu vou pedir o que eu estou fazendo. Você é certo, você é presidente, entendeu? É regimental, você está dizendo. Você está dizendo. Não vai ser regimental. Você sabe que uma boa é. Você sabe que uma boa é. Substitutivo ao projeto de lei, complementar com os direitos de lei. Ô, Naga. O vereador de oposição, Wilson Damasceno, ele pediu que os vereadores não votassem, não aprovassem os projetos do prefeito Vinícius Camarinha da reforma administrativa. E ele disse assim, primeiro de tudo, antes de mexer com os servidores efetivos e o que eles ganham, os benefícios que eles têm, vamos mexer então com os comissionados que assumiram cargos em janeiro e não com aqueles que estão há anos, às vezes até décadas na prefeitura e abrir as contas da prefeitura. Vejam a manifestação do vereador Damasceno. Eu quero aqui pedir aos pares a rejeição desse projeto, para que seja primeiro apresentado, e que até agora não foi, claramente, a contabilidade da prefeitura. Abrir a contabilidade da prefeitura, para que nós possamos ver efetivamente onde é que está havendo um gasto a mais, porque cargo comissionado, o que foi dito é que 30% não foi preenchido, mas 70% foi. E o artigo, e o inciso primeiro aqui diz que a redução tem que ser primeiro dos cargos comissionados, por que não inverter e prestigiar? E prestigiar aquele que já vem trabalhando, já vem trabalhando e não aquele que começou agora em janeiro. A excelência dispõe de... Aquela plateia lá, formada basicamente de servidores municipais, né? E até para surpresa de todos, dos presentes à Câmara, o vereador Palhaço Choquito acompanhou o voto da oposição no último dia 8. E ele até disse que apesar das explicações do prefeito para ele, disse que teve uma reunião com o prefeito para discutir esses projetos, o prefeito teria dito para ele, olha, o projeto pode até prejudicar, vamos colocar entre aspas isso, trazer certo prejuízo para um determinado grupo de pessoas, mas beneficia uma cidade inteira quando ajusta as contas da prefeitura. Mas o Choquito falou, não, 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 isso não me convenceu. Até ele foi para a tribuna, veja aí. Mesmo sabendo, tendo a essência do projeto que, um exemplo, prejudica mil, mas segundo as nossas reuniões, vai beneficiar 200 mil pessoas sem comentários. Peço desculpa para o Vinícius, mas esse projeto, Vinícius, dessa vez eu não vou votar, eu estou junto com os funcionários. Bom, e depois disso, o que aconteceu? Só para a gente encerrar o programa e encerrar essa questão. No domingo passado, dia 14, liminar no plantão judiciário, doutora Renata Belan, juíza de direitos, substituta, o que houve? Hoje, houve uma liminar que suspendeu a tramitação, a aplicação das leis que foram aprovadas na Câmara no último dia 8. E agora, isso foi domingo, dia 14, no plantão judiciário. E hoje, dia 16, dois dias depois, nova decisão da Justiça, é uma coisa em cima da outra, nova decisão da Justiça, desta vez, novos elementos trazidos aos autos comprovam que ao tempo de impetração do mandado de segurança, no dia 13, foi dia 8 a sessão, já estavam findos os processos legislativos concernentes aos projetos de lei complementar 18 e 58, que na verdade foram suspensos naquela liminar. Então, foi indeferida a liminar porque ela teria sido apresentada no mandado de segurança, pedida no mandado de segurança, fora de prazo, depois que já haviam sido encerradas, encerrada a tramitação desses processos legislativos. Então, volta tudo a valer. As leis que foram aprovadas, gostem ou não, agora estão valendo. Um abraço a todos, termina aqui mais esta edição do nosso Hora Há. E, olha, já tem informação de que poderemos ter novidades, outras da Justiça em outro setor da cidade. Mas isso a gente informa pelo facebook.com.br htv a qualquer momento ou amanhã em mais uma edição do Hora Há. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri